Olá, eu sou o Anderson e este é o Naturando, o seu canal da natureza. Hoje eu trouxe 13 frutíferas que produzem mais rápido. Quer mais conteúdo como este? Então inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo. Mostro as frutíferas que produzem mais rápido, indicando qual variedade e o tempo de colheita. Se você quer ter frutas rápido em seu quintal, então plante as cultivares que produzem mais rápido. Assim você não precisa esperar tanto para ter uma ótima produção de frutas em seu pomar urbano. Todas as frutíferas são encontradas facilmente nos viveiros e em sites da internet que vendem mudas frutíferas. Se você for comprar via internet, assista antes outro vídeo que fiz sobre os melhores sites para você comprar suas mudas online. E que o link eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Então, vamos para as frutíferas que produzem mais rápido. Décima terceira são as frutas de clima mais frio. Ameixa, pêssego, nectarina e uva. Todas produzindo em 3 anos. Dessas variedades de clima frio, eu não vou especificar agora as cultivares, pois são muitas e muito específicas para cada tipo de clima. Então, eu vou fazer um outro vídeo somente com essas variedades. Décima segunda, fruta do conde ou pinha. A variedade é comum. Colheita em 3 anos e a propagação é feita por semente. Décima primeira é o caju. Colheita em 3 anos. Variedade, caju anão precoce. A propagação também por semente. O caju anão precoce enxertado, produz então com 2 anos. Número dez é a graviola. A colheita da graviola é com 2 anos. A variedade é a morada ou gigante com frutos de até 10 quilos. A propagação é por semente. Também tem a variedade nordestina ou crioula. Também propagação feita por semente e os frutos dessas variedades pesam até os 3 quilos. Número nove. Número nove é a goiaba. A colheita é com apenas 1 ano e meio. A variedade é a tailandesa gigante, com os frutos pesando entre 600 e 1.200 e também a paluma. A propagação geralmente é feita por estaquia. Número oito é a pitanga. Colheita em cerca de 1 ano e meio. A variedade é a gigante vermelha ou então a preta graúda. E a propagação é feita por alporquia. Fruta número sete é o araçá. A colheita do araçá é feita em 2 anos. E a variedade araçá boi ou araçá gigante. E a propagação é feita também por semente. Frutífera número seis é a romã. A colheita da romã se dá em 2 anos. E as variedades recomendadas são a romã gigante rosa americana. Também conhecida como wonderful. E a propagação dela é por semente. Frutífera número cinco é a acerola. Colheita da acerola em torno de 1 ano e meio. E a variedade é a gigante azeda. A propagação é por estaquia. Da acerola também tem as variedades doces. Que é a mamoa, a rubi tropical e a rainha do Havaí. A colheita delas é com 2 anos e meio. E a propagação também por sementes. Número quatro é a amora. Colheita em 1 ano e meio. A propagação por estaquia. As cultivares recomendadas são a gigante italiana e também a gigante portuguesa. A gigante italiana é mais doce e mais concentrada que a gigante portuguesa. Que é menos doce, mais azedinha e um pouquinho mais aguada. Número três é o abacaxi. Colheita de 14 a 18 meses. A propagação geralmente é feita por broto. As variedades recomendadas para você comprar é a pérola ou jupi. Há também uma variedade nova, chamado abacaxi gigante de tarauacá. Que pode pesar até 12 quilos. E essa semente é vendida do Mercado Livre. Só que é uma cultivar nova. Então ainda não temos muita referência dela. Número dois é a banana. Colheita em torno geralmente de 12 a 14 meses. Podendo chegar a 24 meses, dependendo das condições. As variedades recomendadas são a nanica, nanicão, grande naine, maçã, prata, prata anã. Todas elas em torno de 12 a 14 meses. A banana da terra demora um pouco mais. Começa a produzir em torno de 18 meses. O método de propagação geralmente é a clonagem. E o número um, a frutífera brasileira que produz mais rápido, é o mamão. Colheita em apenas 8 meses. As variedades para você comprar é a Havaí, a Papaya ou então o Amazônia. E a propagação é feita por sementes. Bom, então essas foram as 13 frutíferas que produzem mais rápidas no Brasil. Se você quer colher frutas rápido em seu quintal ou palmar, então plante essas variedades aqui recomendadas. Que são as cultivares que estão disponíveis para compra que produzem mais rápido. bom, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.